Já podeis da pátria, filhos Ver contente, a mãe gentil Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil Já raiou a liberdade Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil Brava gente brasileira Longe varra, temor serviu Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Mal sou na serra ao longe Nosso grito varonil Nos imensos ombros Logo a cabeça ergue o Brasil Nos imensos ombros Logo nos imensos ombros Logo a cabeça ergue o Brasil Brava gente brasileira Longe varra, temor serviu Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Ou morrer pelo Brasil Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Os trilhões que nos forjava Da perfeita livre Ou morrer pelo Brasil Ou morrer pelo Brasil Brasileira Brava gente brasileira Brasileira Longe varra, temor serviu Ou ficar a pátria livre 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 Obrigado.